Música 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 Fala, fala galera da SEMBOKEN Estamos aqui no evento, então vamos chegar Eu e o nosso editor E editor, como é que está o evento Está iniciando agora, né? É isso aí, galera Vamos ver com a nossa esperinha aí Mas antes de seguir esse vídeo Música 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 Fala, fala galerinha do SEMBOKEN Estamos aí no evento aí, galera Estamos aí com nossos dog aí Marcando presença aí Estamos aí com a Nutella Vamos com a McLaren aí, galera Nossas micrinhas aí Olha esse editor aí Está bonitão Vamos que vamos, galera Vamos ver se é isso Os dog aí de qualidade aí, ó Só dog top Show, show, show É, galera É, galera Vamos ver com esses moleques aí Depois de bombar Vamos Vamos Um toque aí, galera Aqui, ó É isso aí Iniciando agora o evento aí Tá No ocorrer do dia aí A gente vai mostrando mais pra vocês aí Mas vamos que vamos Já foram? Já foram? Aí, ó Aí você gosta, hein Aí ele gosta muito E aí